Meu nome é Cecília Sacklenberg, eu sou antropóloga, sou feminista e estou atualmente, atualmente estou coordenando o projeto Pathways of Women's Empowerment aqui na Bahia, no Brasil. E eu tenho alguns projetos que eu venho trabalhando dentro desse projeto mais amplo. Um deles é o projeto Changing Times, Changing Lives, Women's Empowerment by a Brasil Through the Generations, que é um projeto que nós desenvolvemos no bairro de Plataforma. E esse projeto envolveu um grupo de dez bolsistas que participaram desse projeto. E uma das coisas principais desse projeto é que a própria participação no projeto, como bolsista, implicou também num processo de empoderamento. E nesse projeto, nós entendemos empoderamento como um processo de controle, que as mulheres têm, de controle sobre as suas vidas, sobre o seu destino, o controle, a possibilidade de tomar decisões, decisões de peso sobre as suas vidas. Mas eu não acredito que isso seja possível apenas no plano individual. Para realmente as mulheres conquistarem esse espaço, essa possibilidade de ter controle de autonomia, é preciso você ter transformações estruturais. E daí é que eu faço uma distinção importante. Entre empoderamento da perspectiva liberal, que é esse empoderamento que enfoca só o indivíduo, e que é o empoderamento que é para possibilitar essa pessoa de se tornar uma pequena empresária, do empoderamento que eu chamo para a libertação, que é o empoderamento que traz uma ação, depende de uma ação coletiva de transformação da sociedade, das estruturas patriarcais da nossa sociedade. É importante esse conceito de empoderamento, temos ajudado a ver que algumas mudanças são possíveis no plano individual, que algumas mudanças são possíveis, mas elas se perdem quando não há uma mudança maior na estrutura. Por exemplo, nós vimos que a nossa pesquisa, pelo fato de ter essa perspectiva mais longa da história transgeracional, nós vimos que a ideia de que a autonomia, independência econômica, está sempre ligada ao controle sobre suas vidas, isso não é sempre assim, porque se você não tiver, na verdade, primeiro, uma mudança nos valores em relação à questão da posição da mulher na sociedade, do que as mulheres podem e devem fazer, será muito difícil para essas mulheres, mesmo tendo uma certa independência econômica, ter de fato controle sobre o seu destino. Então, é preciso pensar mudanças mais amplas na sociedade, mudanças de mentalidade, não apenas a independência econômica como o fator que necessariamente leva para o empoderamento. Por outro lado, está claro, nossa pesquisa mostra que sem essa independência econômica, é praticamente impossível para as mulheres terem um controle sobre o seu destino. Então, se a independência econômica é uma condição, se ele é qua non, ela não é, no entanto, uma questão que em si só abre esses caminhos para as mulheres.